Aqui, no Laboratório Web, mergulhas no mundo web e mobile. Tens aqui à tua espera uma sólida formação base em informática, consolidada com formação especializada e intensiva no desenvolvimento full-stack para a web e para o mundo móvel. O que significa isto? Significa que podes fazer o que tu quiseres.